Aqui na Daruja você encontra seminovos com garantia, com qualidade e também tem avaliação justa dos seus lados. Tracker, o carro mais completo da categoria. Você só encontra aqui na Daruja. Tração 4x4, pé do solar, ABS, o carro super completo. Só que... Prisma, o carro da sua família. Contorno 1.4 Econoflex, o mais moderno, porta-malas de 439 litros, o melhor custo-benefício da categoria. Um dos lançamentos da Chevrolet, Corsa Red, Sedan, motor 1.4. Venha buscar o seu na Daruja. Vem a Daruja conhecer o maior lançamento do ano. É a linha Vectra GT e GTX. Essa é a mais completa, equipada com computador de bordo, sensor de chuva, piloto automático, acabamento em couro, ar-condicionado digital, rodas esportivas Aro 17. E é o único carro que já vem de série com sistema de navegador por GPS. Venha fazer um test drive. A Daruja está te esperando.